Pois é gente, aqui é meu quintal, o quintal da casa aqui ó, vamos começar aqui, olha só o que tem aqui um mini pé de cajamanga, a gente já chovou o cajamanga dele, olha o tamanho, bem pequenininho menor que eu ó, aí tem um pé de amor aqui, não botou ainda, tem o meu pé de colorau que já botou, já mostrei para vocês aí quem acompanha o vídeo já viu né, agora vamos aqui dar uma olhadinha no pimentão que tem aqui, meu pé de pimentão olha isso, eita, olha só, olha o tamanho dele, aí tem aqui ó, esse, tem mais um aqui né, mas esse é pequeno agora esse tá show de bola viu, olha isso, maravilha, aqui tem aquete mas já comi, aí tem mais ali dentro tem mais dois, mas tá pequeno, aqui tem os tomatinhos, pé de hortelã, os corvos que eu plantei para mudar né e aqui, tem mais pimentão, olha só esse, esse é o pé de pimentão de amarilho, a agulha agora, olha isso só não sei a cor, mas tá uma beleza né, então tem um coentinho aqui ó, porque o coentinho tá muito caro gente tem outro nascendo já ali ó, com esse bolinho, esse é um pé de mostarda, não sei se vocês conhecem mas é mostarda, viu no tempero e eu plantei, aí tem aqui ó, um pé de tomate imenso, olha só o tamanho tem bastante tomate ali, ela é daquela tomate miúda, não é tomate cereja não, sabe, é tomate redonda ó, não sei se tá dando pra vocês verem, mas tá aqui ó, já tirei algumas, tem bastante aí de baixo porque tá assim, cheio de folha, aí não dá pra ver direito, mas tem muito tem muito, tem os pés de mamã ali, e aqui meu pé de gengibre, olha só esse é um pé de gengibre, esse é o meu pé de açafrão, tá vendo, aqui ó, pé de açafrão, pra quem conhece, bem rosas, laranjinha né, laranjinha assim, já tá cheio de raiz, quando ele começar a florar aqui ele já tá ficando bom, aí aqui eu vou mostrar pra vocês, meus pés de amidoim, olha isso eu plantei, meus pés de quiabo, ainda tá aqui meu feio, eu tenho que ajeitar, meus pés de amidoim já estão florando, aqui ó, tá vendo, cheio de florzinha, ó, não nasceu tudo, não nasceu só um pouco, aqui ó, ali tem mais ó, tá tudo cheio de florzinha já, logo logo vou tá colhendo, ó, essa é a flor do amidoim, ó, tá vendo, a flor do amidoim esse, ó, aí logo logo, quando ele tiver bom, eu vou colher e mostrar pra vocês, tô até amidoim aqui ó, tá nascendo, tá vendo, tá nascendo o amidoim, ó, olha o que eu tenho, aqui é um pé de maracujá, botei a areia nele, tá subindo, os pés de pinha não botaram ainda, meu pé de rumão, ó, tá ficando cheio, olha aí, acho que tá dando pra vocês verem, ó, cheio de flor, tem uma rumãozinha aqui, ó, uma rumãozinha, dando pra ver, né, tá arrumando, olha isso, ó, a flor, olhando pra vocês verem aí, a rumãozinha, uma beleza, né, a florzinha da rumão, e olha só o que eu tenho aqui, aqui é um pé de fava, que eu tô vendo, meus pés de, é, deu branco, ai, Jesus, esquece, esqueci, jaboticaba, olha só, dois pés de jaboticaba, e olha o que eu tenho aqui, olha isso, vocês estão dando pra vocês verem aí, olha isso, tá dando pra vocês verem, ó, olha isso, Pitanga, olha como tá, aqui, ó, tá cheio de pitanga, acho que não tive a dano pra ver por causa do sol, gente, agora tá muito sol, e olha o que tem mais aqui, tem grafiola ali, mas já botou esse ano, meu pé de grafiola, tá forando de novo, ó, botei oréia nele também pra ele encher, logo, logo ele vai encher, aí olha o que tem aqui, ó, meu pé de jaca, olha aí, olha isso, jaca, tá vendo, é um pé de jaca, olha essa, a gente já comeu, já deu, olha como ele tá, olha só, só está dando pra vocês verem, olha os bebês, tá cheio, olha isso, meu chifre, olha só, uma maravilha, só Jesus na causa, olha isso, tá cheio, logo, logo vai ter jaca pra dar e comer, pra comer e dar, haha, eita, aqui tem os coqueiros, né, os coqueiros ali, aqui o quintal é grande, o pé de coco aqui, né, meu pé de açafrão ali, que já botou também, já mostrei pra vocês, e aqui tem o pé de macaxeira que eu plantei, olha só, meu pé de macaxeira, eita, logo, logo eu vou comer macaxeira, gente, ó, o pé de macaxeira, e ela é uma macaxeira boa, viu, aquela macaxeira vermelha, olha aqui a macaxeira, ó, tá cheio de macaxeira, eita, olha isso, macaxeira, eita, ó, logo, logo minha macaxeira vai estar show de bola, ai, Jesus, vamos comer macaxeira, pronto, tem feijão, feijão já botou, ali tem mais, e é isso aí, gente, então, ainda tem mais lá pra cima, né, tem meus pés de pimenta, olha aquilo ali, a jaca, eita, meu Deus, vai ter jaca, viu, jaca com força, é jaca com força,